Ou bem, querido? Aí sim, né, mano? Vamos tentar isso aqui, velho. Que isso, eu ainda tô no nível de insano. Insano. Eu lembro quando eu jogava o seu nível, Presunto. Eu passava mal, mano. Passava 5 estrelas. O meu primeiro passo, velho, 5 estrelas foi um mapa do Hunter Hunter. De 5 minutos. Muito bom mapa. Não lembro o nome. Acho que é Ryori Tai. Se eu bem me lembro. E valeu pelo follow. Agradeço muito, mano. Agradeço muito. E aí 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 Aquilo foi tipo Muito bom pra mim E aí E aí E aí E hoje em dia eu tô com, mano, jogando seis estrelas, velho. Deixa eu ver, mano. Acho que foi em 2017, mano, que eu passei esse jogo de Itai. Nossa, faz um tempão, hein, mano. Nossa, faz um tempão, mano, que do tempo. Quando eu não sabia AK. Agora eu sei mais ou menos. Show que infortuno. Mas beleza, mano, eu aceito, velho. Eu aceito o PP vindo pra mim. Segundo o 300 vai se ferrar, velho. Ah, mano. Meu Deus, mano, meu Deus. Eu não acredito nisso, mano. Meu Deus. Segundo os três que eu pego num dia, mano. Caralho, velho. Mano, que dia é esse, velho? Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau.